Tchop, 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 tchop Máquinas de ideias geniais. É, eu sou um deles, claro. Aí sabe o que eu fiz? Eu peguei meu paletó. É um paletó que vocês não conhecem. É um branco com flores assim. É novo. E eu deixei ele passadinho. Lá vem de dentinho. Todo engomadinho. E eu pendurei ele porque ele é bem bonito. Eu deixei ele penduradinho bem... Caramba, caramboletas. Onde é que tá o paletó aqui? Ai, ai, ai. O meu... O meu paletó. Ele tá tudo amassado. Deixei ele arrumadinho. E agora? Com que roupa que eu vou? Socorro, uma tragédia. Amassaram meu paletó. Ai, não. Amassaram meu paletó. Por quê? Este é mais um caso para Holmes. Dorothea Holmes. Aham. Calma, 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 calma. Acabei de chegar. Dorothea Holmes na área. Muito bem. Fale com tranquilidade. O que foi que aconteceu? Tá, então. Ah, sabe o que acontece? Ele... Dorothea Holmes. Eu deixei meu paletó limpinho. Passadinho, colocado aí. Alguém veio e amassou meu paletó. Mas quem, hein? Hum. Vamos descobrir. Vou verificar o caso. E aconselho ao senhor. Com mais tranquilidade neste momento. Por favor. Vá tomar um copo de água e fique mais calmo. E aproveite e traga seus amigos até aqui. Meus amigos? É. Tá, eu vou tomar água e eu falo com eles. E todos os seus amigos? Meus amigos? Tá, tudo bem. Eu disse todos mesmo. Filomena, Osório e Teobaldo. É, Teobaldo. É, Teobaldo. É. Mas, Dorothea Holmes, os meus amigos são suspeitos? Todos são suspeitos para Holmes. Dorothea Holmes. Agora vá. Anda. Eu vou verificar aqui o local do crime. Pode ir. Obrigado. Mas que coisa tinha que acontecer comigo. Muito bem. Aqui está o pobre coitado. Nossa. Nossa. O que fizeram com ele? Vamos observar a vítima aqui. Fica aqui, vítima. Ai, coitada da vítima. Vamos ver se eu encontro alguma evidência. Alguma evidência, um rastro do criminoso e... Eureka! Encontrei exatamente aqui. Uau! Muito bem. Encontrei isto daqui. Um fio de cabelo. Cacacá! T wis! T... Ja... T... já estamos aqui. O que elas pediam pra todo mundo fazer. Mas olha... Eles estão aqui, onde vi a água também já tomei, tá? Obrigada, senhorita e cem senhoritos. Eu gostaria de colher algumas informações. Pode ser? Informações? Pode. Pode. Pode? Pode. Pode ser? Pode. Mas assim, dá pra ser um pouco rápido, só porque eu tô apertada. E eu estava estudando violão e... Ninguém vai sair daqui enquanto o caso não fica esclarecido. Pai, eu não fico deus pra quando eu disse que ia começar a brincar. Sim, senhora. Dona Doroteia Holmes. Muito bem. Eu sou a profissional responsável pela verificação aqui do crime do paletó de Ludovico. Eu andei colhendo algumas evidências e encontrei uma pista. Encontrei isto. Um fio de cabelo. Um fio de cabelo no meu paletó? Poxa! Bom, já que é um fio de cabelo, acho que eu não tenho nada a ver com essa história. Então, vou me indo. Epa, 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 epa! Voltando, 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 suspeito. Suspeito? Gostaria que todos observassem bem atentamente este fio de cabelo. Dona Doroteia Holmes. Se o senhor reparar, este fio de cabelo tem alguns detalhes muito interessantes. Eu não estou vendo fio de cabelo nenhum aí. É, realmente não há nada aí, né? É, vai ver que é porque o fio de cabelo, assim, é daquele tipo que ninguém consegue enxergar. Elementar, minha cara, Filomena! Se este fio de cabelo não é verde, ele não pertence à vítima. Mas se ninguém pode enxergá-lo, isso significa que há um fio de cabelo invisível. Um fio de cabelo invisível estaria numa cabeça com cabelo invisível. E aqui, o único suspeito com cabelo invisível é Osório. Tá bom, eu assumo. Ludovico, com licença. Não, peraí. Eu assumo e peço desculpas. É que hoje de manhãzinha eu vim brincar aqui no quintal e eu tava com muito frio e esqueci o meu casaco. Então eu peguei o seu paletó pra me esquentar e aí brinquei, 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 senti calor, tirei, o paletó deixei no cantinho e ali eu esqueci. Olha, Osório, sabe o que eu vou dizer? Tudo bem? Tudo bem, Osório. Isso acontece, não é? Mas você devia ter me avisado, viu, Osório? Você tem razão, eu devia mesmo. Desculpa, eu da próxima vez vou pedir. Eu desculpo você. Tá bom, muito obrigado. Eu desculpo depois que você lavar o paletó, passar, engomar e deixar nos trinques de novo, como ele tava antes. Lavar, passar e deixar nos trinques. É. Nossa, quanta coisa, Ludovico. Mas é como ele tava, Osório. Tá bom, vai. Combinado. Tá combinado. Tá bom, Osório. Obrigada. Muito bem. Mais um caso solucionado por Holmes. Dorothea Holmes. Muito bem, eu consigo verificar alguma coisa se aproximando. Suspeito que um desenho está chegando. Então a gente vai, mas a gente volta. Tá combinado. Tchau.